Olá, Youtube! Pessoal, hoje nós vamos fazer uma nova história, amanhã vamos fazer um repósito de uma nova história que também estava num outro canal, meio sul, e não preciso explicar que eu estou fazendo umas reforminhas nos canais Então, mais antes de qualquer coisa, sigam-me no Instagram, o link está aqui na descrição do vídeo Também queria pedir que vocês se inscrevessem no meu canal, pessoal, com o abói, o link está aqui no primeiro comentário, ajuda-nos a crescer E vamos ao vídeo! E aí, moço É o teu dinheiro É pra você Obrigado, mas eu não toco por dinheiro, não Ah, não? Eu gosto mesmo De qualquer maneira, muito obrigado Pra mim vale mais que você tenha gostado da música, né? Bom, já que tu não quer Sabe que eu fui num lugar aí e fiquei sabendo que um Gilberto é uma grande mulher É, eu não duvido nada Sabe que ela pensou que o Márcio estava tocando por uns trocadinhos, sendo que o Márcio era um milionário, pessoal, cara? Deixa eu me dar aqui, coisa ruim Ah, vai, oh! Vai te catar! Ai, caramba! Não, não, imagina Não, não, não Fletamente distraído Não, 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 não Não, não se preocupe Não, imagina, imagina Um acidente, foi... Como é que é seu nome? Lili Ficura com o Lili Márcio Prazer Eu acho que eu já te vi antes Eu te vi no corredor do metrô É verdade, nossa que memória, hein É verdade Tá tocando ainda? Você não acredita, roubaram o metrô no pé, acredita nisso Sério? Naquele dia lá você tava Você tava tão feliz, né Você tinha ido numa cartomante Previu tudo errado Que engraçado Parece que a gente Sempre se conheceu É engraçado, né Eu acho que quer dizer alguma coisa Que coisa? Não sei Então a gente se vê Ah, sabe, eu moro aqui, ó, logo ali em cima Beleza, show Valeu Mas, praia, o Márcio nem parece rico É porque o Márcio não concordava com muitas coisas que o pai fazia Então ele vivia parecendo um mendigo mesmo Sendo que ele era um milionário Coisas do Márcio, vocês entendem? O que é que tu quer? Pode ficar à vontade Cachorrona Tu pensa que eu não percebo? Que tu fica afim De me seduzir? Tirou e foi embora da... Ai, porra Ai, meu... Oh, não, não Para, para Para A senhora ali cujo nome eu já não me recordo Era cunhado dela, Dalili No caso, ele era o esposo da irmã Dalili Mas já não valia um pão com ovo, gente Não sei nem como te agradecer Tentar mais alguma coisa com você de novo Eu... Eu nem sei Tu não existe, não Você tem certeza que você vai ficar bem? Já tô bem, já Se você precisar de qualquer coisa, você sabe onde me encontrar Obrigada por tudo Ah, de nada, Lili, de nada Sempre sonhei em conhecer o lugar onde os imperadores do Brasil viveram Morava lá na Zona Sul Saiu de lá por quê? Foda! É dinheiro, eu sou anjo! É uma longa história Vem? Então, é família imperial, morou aqui até a proclamação da república, né? Ele se chama Quinta da Boa Vista Eu tô completamente apaixonada por você Lilia, de tipo que não tem problema em se expressar Nem logo chegou lá, tô apaixonada por ti, pá Eu não quero esconder nada de você, Lilia Tu tem namorado? Não, não, não é isso Eu tive A gente... A gente cresceu junto A gente se conhece desde criança O fato que ela foi minha namorada, sim Mas agora Agora, agora acabou A gente ficou muito tempo junto Você precisava saber disso, entendeu? É, eu também tinha um namorado Tinha? Acabou? Acabou Estamos livres, desimpedidos Pensa que o ex-namorado da Lili é o pai do Márcio Só que ninguém sabe aí Sabe por que eu nunca trouxe ninguém aqui? Não é aquele seu namorado lá? Hã? Não Você vai ficar falando de Eisa? Não Eu já disse que eu tô apaixonada por você, né? Não tenho vergonha de falar isso, não Às vezes eu duvido Fico pensando se você é de verdade mesmo Duvido? Um pouquinho Nunca conheci ninguém aqui pra você É, foi como eu disse A Lili, ela não tinha problema de se expressar E ela se expressava Só que um detalhe pessoal Eu acho que vocês perceberam Que eu acabei tirando o volume aí Modifiquei umas partes Ficou sem volume Com volume Direitos autorais Perdão Ai, pena Como vai dar pra você ficar no abriguinho Onde eu tô? Sei, eu não preciso se preocupar comigo não Eu já tenho onde ficar Onde? Na casa de uma amiga minha A Josi Você sabe Você sabe que entre mim e a Josi Não rola nada Do jeito que eu tô apaixonada Nada nesse mundo me tira de você Complicou Porque eu não aceitaria Que ele ficasse em casa da Josi Porque a Josi era a ex-namorada dele Pra que esse lugar chique assim? É que eu tenho uma coisa importante Pra dizer pra você Ah, eu também tenho É Eu Estou completamente apaixonada por você Você quer casar comigo? Não dá Eu gosto de outro homem Eu tô apaixonada Desculpa Melhor eu ir embora Pai O que você tá fazendo aqui? Márcio Salomão é teu pai? O meu pai sim Por quê? Você sabia de tudo Eu? Eu Nem imaginei nunca na minha vida Sempre você Quis me enfrentar Me agredir Agora que eu encontro Uma moça Como é que você Já disse que eu não sabia de nada Pai Seu Salomão Eu não sabia que o Márcio Era teu filho Vocês romparam de mim Se uniram pra me destruir Isso não aconteceu, pai Eu achei que você era uma mulher Honesta Eu me humilhei Basicamente fiquei aos pés Dessa moça Banquei um palhaço Vou pegar uma água pra você, Salomão Não quero nada Seu Não fala assim com ele Eu sou inocente nessa história Muito bem sou, pai Salomão, por favor Salomão Só foi um malentendido A Lili trabalhava como atendente Lá numa das lojas de Salomão Foi assim que o Salomão conheceu ela E se apaixonou pela Lili Mas a Lili não sabia que o Márcio Era filho de Salomão, cara Nem o Márcio sabia que o pai Estava namorando Tinha ou tinha interesse na Lili Cara, tudo isso foi um malentendido Só que o Salomão não entendeu, né Tô péssimo A gente não sabia nada, né Será que é uma maldição? Que bobagem é essa? Não, mas a gente vai deixar Que essa coincidência infeliz Estraga com a nossa felicidade Não é justo isso? E é... Complicou, né, gente? Complicou Sei lá Olha lá, tô... Tô estranha Aamba tá bombando lá do outro lado da rua E eu tô aqui sentada Surreal Ah, Márcio, tá muito diferente Teu perfume mudou, tu sabe, né Ah, tá vivendo lá com a Josi Tem mão dela nessa sua transformação aí É só, a gente tem coisa muito mais importante Pra se preocupar Não vão brigar por bobagem, não Por favor Ó, cansei Chega, chega já esse assunto Josi, Josi, Josi Por aqui Me ajuda Por favor O Márcio encheu a cara Porque brigou com a Lili Foi lá, bêbado Confundiu a Josi com a Lili E a Josi se aproveitou do Márcio Sério isso, Josi, sério Lili O doutor Salomão pediu que eu falasse com você Olavo, você não precisa se preocupar Eu me demito Lili, é melhor que a empresa te demita Pra você ganhar a indenização Não, obrigada Aliás, por favor Diga, doutor Salomão Que ele não precisa me pagar absolutamente nada Tem certeza disso? Certeza, absoluta Isso é bem a cara do meu pai mesmo Te demitir? Não, mas cai fora antes Não te dá esse gosto pra ele, não Não é por isso que tu tá assim, não, né? Concei alguma coisa Ah, já sei Você e a Josi Você esquece a Josi um pouco Mas quem tem que esquecer a Josi é você Você está se cansado? A gente transou assim, Lili Eu não lembro de nada Eu tava completamente bêbado Quer saber? Pra mim chega Vai lá, fica com ela Não quero mais te ver, não, tá? Tá ligado É engraçado como a Lili fez E adivinhou tudo, né? Tipo, cara E ainda discutem no meio do chapa Vocês chamam de ônibus Mas não chamam de chapa Márcio Tô aqui há muito tempo? Tô a noite toda aqui Tá a noite toda aqui? Tá maluco? Maluco só se foi de amor, né? Tô Enfrentou essa calçada gelada só por mim? Te amo Márcio Te amo Você foi do ponto Eu também te amo Essa aqui É a Lili Como vai? Tudo bom? Muito prazer, Dona Clô Dona Magda, né? Márcio Vivi falando muito bem das senhoras Tempo, muito bem A Dona Clô Ela reconheceu a Lili Vocês viram, né? Por quê? Porque Como eu disse Ela meteu um rolinho Com o pai do Márcio Mas Não deu muito certo Gostou da casa do jardim? Nossa, mas que casa, hein? Que jardim é esse? Tudo muito lindo Só não sei se sua mãe gostou de mim Tudo mais Claro que gostou Ales eu não vejo a Dona Clô tão animada assim há muito tempo Eu te conheço, Lili Aquela festa que o Samir deu Todo mundo me tratou muito mal naquela festa Naquela festa você estava com o Salomão Meu marido O Salomão te levou àquela festa pra me humilhar Pra me afrontar Para com isso agora, mãe Mas é verdade, mas é verdade Essa garota não vale nada Põe esse daqui pra fora, sua vagabunda Já Nossa, como humilhou a miúda Não precisava de tudo isso Mas foi isso, pessoal Essa foi a primeira parte da história do Márcio e da Lili Espero que vocês estejam a gostar Fiquem tranquilos Que ainda hoje vai sair da história completa São três partes E é isso, pessoal Antes de eu desaparecer do seu canal Eu queria pedir que vocês Se inscrevessem no canal Seguissem no Instagram E também se inscrevessem no meu canal Pessoal com o boy O link tá aqui no primeiro comentário É só clicar nesse número Direcionado já lá E é isso Então, essa é mais de uma hora Essa é mais relação Eu vou desaparecer do meu superíssimo canal 3, 2, 1 Tchauzinho Tchauzinho